Fegazi Fegazi Amém. 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 Obrigado. A omen e a s a e . As sender e h nath in our own generation of witness grace in a man and so we thank God thank you for your heart thank you for your courage thank you for taking everything you have to the work of ministry amen thank you for your heart thank you for your heart it's not easy to to marry a man of God one day we should discuss this thing how to share a man with God you know so it's not easy but thank you for so it's not easy but thank you for are you ready for the wait you are really suspicious are you ready for the wait verse number verse number verse number verse number chapter verse number yeah verse number 32 32 yes 32 verse number Kepa Amadota, Haya Nyuga Naye ati Asina Wenyuga, Sithaselela Bobantu Nguguba Bana Mantua guta hati Baza Belaldisa, Haba Ntuana Baga Israel, Umbiro, Omubi Nke ezwe, Haba Litholile Bate Ezwe Esilita Gulile Ugulithola Liizwe Elitha Haba Kile Gulo Bonke Haba Ntu Esababona Gulo Deus te abençoe. Amém. 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 Aplausos Não, não, não. Amém! O que você está fazendo? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?